O mês de novembro é um mês muito especial na Igreja Católica porque temos a oportunidade de celebrarmos a solenidade de todos os santos no dia 1º de novembro e no dia 2 de novembro É o dia em que a Igreja se recorda de todos os fiéis defuntos, o dia de rezarmos pelos fiéis batizados que ainda não foram para o céu e que se encontram no purgatório E esse mês de novembro é o mês onde a Igreja nos recorda a realidade dos novíssimos Não sei se você já escutou falar sobre isso, mas era muito típico da nossa Igreja, da nossa tradição cristã Falarmos dos novíssimos, ou seja, das últimas realidades que acontecerão conosco Nós seres humanos, então falar dos novíssimos é falarmos das últimas realidades que acontecerão conosco Ou seja, são quatro realidades Morte, todos nós passaremos pela morte O juízo, o inferno, o céu ou o paraíso Talvez o que mais está popularizado e as pessoas tenham certeza que passarão é pela morte Mas depois da morte nós acreditamos pela revelação da Palavra de Deus, pela revelação cristã que existe um juízo a nos aguardar, a nos esperar Terminando a morte, ou seja, passando pela morte, melhor dizendo Nós entraremos no juízo, onde nossas obras serão julgadas Nós estaremos diante do tribunal da misericórdia de Deus e nós seremos julgados Deus justo juiz, mas levará em conta, claro, o amor, a misericórdia, a compaixão dele Mas nós não podemos desprezar essa realidade do julgamento Ou seja, todas as nossas escolhas ao longo dessa nossa vida E se nós não escolhermos por Deus Se nós não escolhermos aqui, enquanto nós peregrinamos pelo amor Se as pessoas não se atentaram para essa realidade de conversão, de mudança de vida Sim, aguarda o inferno, que é uma realidade e que infelizmente não foi pensado por Deus Foi um lugar destinado para os anjos rebeldes, para o demônio Mas também para aqueles que se opuseram contra Deus Para aqueles que não amaram E para aqueles que morreram na amizade com Deus Para aqueles que morreram na verdade da Palavra do Senhor Aguarda o céu, o paraíso Por isso que no primeiro de novembro nós celebramos a solenidade de todos os santos Passei e falei isso para você Para dizer da realidade que no primeiro de novembro Nós recordamos do destino de todos os seres humanos Deus nos, como diz a carta de São Paulo aos Efésios Deus nos predestinou para a sua glória Deus nos convocou para a santidade O destino de todo ser humano é a vida com Deus A eternidade, o céu, o paraíso Para isso veio o nosso Senhor Jesus Cristo Para nos salvar Para que Ele fosse para nós caminho, verdade e vida Então por isso que nós recordamos no dia primeiro a solenidade de todos os santos Daqueles que já estão em Deus Daqueles que estão na glória Daqueles que, como diz hoje a nossa liturgia Daqueles que passaram pela aprovação Daqueles que passaram pela porta estreita E para nós a porta estreita é a cruz A cruz de Jesus Cristo é a porta estreita Então a igreja, ela tem uma realidade muito bonita Que se diz na teologia Lex orandi, lex credente A igreja reza com aquilo que acredita Aquilo que a igreja acredita, ela reza E todos nós, sacerdotes, religiosos Aqueles que tenham oportunidade de fazerem a liturgia das horas Todos os dias à noite Nós recordamos a nossa finitude Nós cantamos o cântico de Simeão Nas completas, a liturgia das horas Nas completas Dizendo, deixai agora o vosso servo e em paz Pois meus olhos viram a vossa salvação Ou seja, também rezamos Que o Senhor nos dê uma noite tranquila E no fim da vida, uma morte santa Pensamos que na morte Pensamos no nosso destino Que é a eternidade Mas ali onde nós seremos completados Onde o perfeito se encontrará com a nossa imperfeição Então recordamos sim da morte Recordamos do céu Que é o destino daqueles que morreram Na amizade com Deus Daqueles que buscaram nesta vida A santidade Então o céu É a nossa meta O céu É a nossa pátria O céu É o nosso paraíso Mas falando da solenidade de todos os santos Nós recordamos que um só é santo Deus é santo A palavra kadoshi Significa exatamente isso Santo E o significado de santo Quer dizer Aquele que é separado E Deus é totalmente separado Deus não é igual a nós Então Deus é único Deus é absoluto E na liturgia Da igreja Nós rezamos Até mesmo no glória Nós dizemos Só vós sois o santo Só vós o Senhor E no prefácio De algumas orações eucarísticas Nós dizemos ao Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade O Pai é santo Jesus Cristo é santo O Espírito Santo É santo Então Deus é santo Deus em três pessoas Mas Deus é santo Separado Único Como eu falei pra vocês Absoluto Então se só Deus é santo Padro Elis Então como nós estamos celebrando A solenidade de todos os santos Como no dia primeiro A igreja celebra a solenidade De todos os santos Daí nós entendemos Que Deus Pela sua infinita misericórdia Nos concedeu participarmos Na sua santidade Jesus Cristo Vindo a este mundo Jesus Cristo Se encarnando Ele infunde em nós O Espírito de santidade Nos dando O Espírito Santo Que é aquele que Forma os santos E é aquele que nos santifica Então nós participamos Da santidade de Deus E participamos em primeiro lugar Pelo nosso batismo Nascemos Com o pecado original Sendo batizados Nós nos inserimos Na santidade de Deus E assim Ao longo de todo Esse nosso caminho Nós Buscamos Corresponder A essa graça Maravilhosa Que Deus nos deu A santidade é possível O Conselho Vaticano II Definiu que a santidade Ela não é De maneira alguma Para alguns Não A santidade é possível A todos Todos podem E a santidade É a vocação universal Nós sacerdotes Os religiosos De você que talvez Está aí acompanhar Um leigo Dos consagrados Como os consagrados Da comunidade Canção Nova Todos nós Temos em comum A santidade Sejais santos Foi o que nós Nós escutamos Tantas vezes E ainda escutamos A Sagrada Escritura Porque Deus É santo Então A santidade Torna a dizer Como mencionava Madre Teresa de Calcutá A santidade Não é um luxo Mas a santidade Nos é necessária Nós que seguimos A Jesus Cristo Nós devemos Sim Buscarmos A santidade E a santidade Deve ser para nós Um sentido de vida O mundo que Infelizmente Tem parado No aqui E agora E parado De pensar Na eternidade É interessante Que esse tempo atrás A liturgia Nos falava Foi exatamente Na festa De São Lucas São Paulo Escrevendo a Timóteo Ele diz assim Demas me abandonou Por amor a este mundo Quantos que por amor A este mundo Amor às coisas Amor àquelas Realidades que passam Deixaram de pensar Na eternidade A eternidade Como o próprio nome diz Não passa É eterno Estar com Deus A nossa vida Será eterna No Senhor E esse destino Também O céu É um destino Eterno Torna a dizer Para aqueles que Abraçaram a salvação De Cristo Buscaram Corresponder Depois Sendo que Deus Bem-aventurança De bem-aventurado O que entrou Na boa aventura Na aventura De dar um sim A Deus Pai De vir a este mundo Para nos salvar E nós somos convidados Com Cristo A também vivermos A bem-aventurança Repito pra você A bem-aventurança Que ilumina A nossa vida Deve iluminar É a bem-aventurança Dos pobres Em espírito E também Por que não Bem-aventurados Os pobres Materialmente Aqueles que só Têm a confiança Em Deus Que não são possuídos Pelas coisas Mas que deixa Ser possuído Pelo dom Do Espírito Santo Em cada um de nós Que é a santidade Depois A santidade Ela é um caminho Ninguém nasce santo E a santidade Não se dá De um dia Para o outro Eu costumo dizer Para aqueles Que eu aconselho Seja na confissão Na direção espiritual Que a santidade Ela é Esse caminho Que os santos fizeram Muitos querem chegar Onde os santos Já estão Mas não querem Fazer o caminho Que eles Trilharam E o caminho De santidade É um caminho De renúncia De nós mesmos Para deixar Cristo viver Em nós Jesus Cristo Mesmo disse Se alguém quiser Me seguir Tome a sua cruz E siga-me Devemos Abraçar a cruz E não desprezá-la Não é possível Viver a santidade Se nós Se nós Não abraçarmos A cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Mas também A nossa cruz De cada dia A santidade Ela não se dá Nos grandes fatos Mas ela se dá No ordinário Da nossa vida A gente pensa Que talvez Vai existir Um fato Extraordinário Como foi O caso Dos mártires O martírio Ele é uma graça Ele é um dom Que o Espírito Santo Concede A alguns Mas somos convidados Ao martírio Do cotidiano Por isso que Voltando hoje A primeira leitura Na solenidade De todos os santos Do livro Do Apocalipse Coloca e relata Que chegou ali Uma multidão Que era impossível Contar Para dizer que No céu Chegará essa multidão Essa multidão Que chegou como? Essa multidão Que chegou Das lutas Das tribulações Essa multidão Que são pessoas Que caíram Mas que levantaram Que foram humildes Erraram Mas reconheceram Os erros Pediram perdão A Deus São estes Que chegam Com as palmas Com a palma na mão Como relata A primeira leitura Da solenidade De todos os santos São estes Que estão com as vestes Brancas Porque é o nosso Batismo Que nos garante A entrada Na eternidade Não é mérito nosso É uma graça É um prêmio De nosso Senhor Jesus Cristo Depois Quando nós falamos Da solenidade De todos os santos Quando nós recordamos De todos os santos Nós recordamos Que também Eles são modelos Para nós Claro que eu disse Que para todos Devem seguir Jesus Ele é caminho Ele é verdade Ele é vida Ninguém vai ao Pai Se não for por Jesus Mas Não sei você Mas nós aqui na Terra Nós costumamos Uma hora ou outra Temos alguns referenciais E podemos chamar Alguns até chamam De heróis As crianças Gostam tanto Dos heróis E assim por diante Temos tantos artistas Que nós gostamos Mas os santos Devem ser para nós Estes heróis Estes modelos De profundo amor A Jesus Cristo Então Padre Welleson Como eu posso ser santo? Eu posso ser santo Abraçando o ordinário Vivendo com fidelidade A minha vocação Eu sou sacerdote Eu não me santificareis Sendo uma outra coisa Então eu me santificareis Sendo sacerdote Cumprindo Com a minha obrigação De cada dia E você que está em casa Qual é a sua vocação? Não é? E não pense que existe Vocação mais fácil Que a outra não Alguns dizem assim Ah, eu quero ser padre Não vou ter responsabilidade De casa Aí talvez nós padres Podemos pensar Ah, eu quero ser casado Porque eu não quero Essas responsabilidades Essa cruz De ser sacerdote Não Aquilo que Deus Nos chamou E nós correspondemos Livremente na nossa vocação É com essa vocação Que nós nos santificaremos Tá bem? E Deus não nos dá uma cruz Que nós não sejamos capazes De carregá-la Então a nossa vocação Que é uma bênção Que é um dom Mas também pra nós É uma cruz Então vivamos A nossa vocação E não se faz santo Se não for no amor A Carta de São Paulo A Carta de São Paulo A Carta aos Coríntios Diz exatamente Do hino da caridade Se todas as coisas Que nós realizarmos Se faltar o amor Faltou o essencial Agora Também quero partilhar com você Já que falamos Dos novíssimos Nós recordamos Das últimas coisas Que acontecerão Com o ser humano E quais são Essas últimas coisas Morte Juízo Inferno Ou céu Paraíso No dia 2 de novembro A igreja Recorda-se De todos os fiéis Que faleceram Cada liturgia Ou toda a liturgia Da igreja Nós rezamos sim Por aqueles que morreram Tem um Mementos mortis Recordamos aqueles Que partiram dessa vida E rezamos por todas as pessoas Não somente Pelos fiéis cristãos Mas por todas as pessoas É interessante que também Na sexta-feira santa O único dia que não há Santa Missa Na oração Universal Nós colocamos também Todos os falecidos Mas de maneira especial A melhor oração Que nós podemos Fazer por aqueles Que já partiram É a santa missa Porque tem um Valor Eterno O que é o Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo Então Quais são Os destinos do homem Depois que morre O céu Ou o inferno Mas a igreja Na sua teologia A igreja acredita Que aqueles Que morreram Na amizade com Cristo Mas que não estão Purificados Porque só entra Diante de Deus Aqueles que foram Santos A misericórdia de Deus Deu para aqueles Que esforçaram Para aqueles Que buscaram Para aqueles Que lutaram A igreja Diz do purgatório É uma doutrina De fé O purgatório Já é certeza Do céu O purgatório Ele não é eterno O purgatório Ele tem um tempo Um tempo Que nós não sabemos Por isso que Nesse 2 de novembro A igreja reza Por aqueles Que estão No purgatório Porque Como eu mesmo disse O purgatório É certeza Do céu Mas Falar do dia 2 de novembro Que no Brasil Nós chamamos De dia de finados É também Recordar da morte Muitos E temos Quatro maneiras De nós Enfrentarmos a morte Não é Mas em primeiro lugar Os monges antigos Eles se cumprimentavam Nos mosteiros Um para o outro Dizendo assim Lembra-te Que vai morrer Isso não deve Nos assustar Deve De fato Iluminar A nossa vida Porque O nosso modo De enfrentar a vida Depende muito Como encaramos a morte Não é E vice-versa Recordar que nós Passaremos pela morte Que nós Temos uma finitude Nos ajuda A vivenciarmos bem Então Digo a você Que está Nesse momento Recordar da morte Nos ajuda A vivermos melhor Tem até um livro Que eu gostei muito De ler A morte é um dia Que vale a pena Porque nos ajuda A recordarmos De como nós Estamos vivendo Se estou amando Se estou perdoando Se estou valorizando As pessoas Que estão ao meu lado Então tem quatro maneiras De nós enfrentarmos A morte A primeira coisa Muitas pessoas Ignoram Pensam que ela Não existirá Então curtem a vida No sentido de Afastar-se de Deus Come Bebe Dorme Levanta E como se Nunca passaria Por essa realidade Ignoram A morte E por ignorar A morte Não vive bem Infelizmente Pensa que vai ter A vida toda Por aqui E o Padre Jonas Uma música tão bonita Que ele compôs Ele diz Pois sei que nessa vida Tudo tem um fim Tudo tem um fim Aqueles que esperam E pensam que serão Felizes aqui E por isso querem Ter todo o dinheiro Do mundo Querem ter todo o prazer Querem viver Numa vida Como o filho pródigo Na parábola De Lucas 15 Uma vida desenfreada Infelizmente Não pensa Nessa realidade Da morte A morte pra nós sim Ela é um Um momento de decisão Pensar que Eu partirei Pensar que eu sou Nessa vida Peregrino Depois Tem aqueles Que diante da morte Se desesperam Se angustiam Porque Não acreditam Na fé Não acreditam Em Jesus Cristo Então nós temos Do nosso lado Quando nós estudamos Teologia A teologia até mesmo diz Do nosso lado Está o escatom Jesus Cristo Nós não devemos Nos desesperar Nós não devemos Nos angustiar Porque se nós estamos Em Cristo Nós não morremos Sozinhos Sozinhos Morremos com Cristo E ressuscitaremos Com Ele Ele não nos abandonará Na morte Ele não nos deixará Na morte É ao contrário A morte será Essa passagem A cruz Ela é passagem Do outro lado Existe uma vida Uma vida eterna Mas é preciso passar E falando dentro Desse ponto Daqueles que Se angustiam Se desesperam Nós temos que ter a certeza Não foi Deus Quem criou a morte A morte Ela veio como Consequência do pecado O salário do pecado É a morte Deus Não criou a morte Deus não pensou a morte Ao contrário O próprio Jesus Definiu Eu sou a vida Eu sou a ressurreição Então A morte Ela entrou no mundo Pela desobediência Dos nossos primeiros pais Adão e Eva A morte Entrou no mundo Por causa do pecado E à medida que nós Nos entregamos ao pecado Nós vamos experimentando Também a morte Interior Muitos que já Experimentam na vida Doenças físicas Opa Estou dizendo que Toda doença física É por conta do pecado O pecado ocasionou Uma desordem no mundo Mas tem realidades Que nós acabamos Assumindo a nossa vida Por conta do pecado Então o pecado Vai tirando a vida De nós Vai tirando a alegria Vai tirando o gosto De viver Então tem gente Que pensa que é feliz Se entregando ao pecado Não O pecado nunca Deve ser o projeto De vida pra nós Então Deus Não é o autor Da morte Deus Ele é o autor Da vida E foi pra destruir A morte Que Jesus Cristo Passou pela cruz E até mesmo Na sexta No sábado Santo Nós proclamamos Ó morte Onde está a sua vitória No sábado da aleluia Sábado da ressurreição Nos preparando para o domingo Ó morte Onde está a tua vitória Cristo destruiu a morte Cristo passou pela morte Para destruí-la De uma vez para sempre Depois Tem uma outra realidade Também De nós enfrentarmos A morte Como os cristãos Enfrentam Como nós cristãos Enfrentamos Sabemos que a morte É uma realidade Que dói Que machuca Que nós sentimos Porque nos afasta Daqueles que nós Amamos Muitas vezes Gerem em nós As lágrimas Mas a morte Ela Para nós cristãos Deve ser enfrentada Na esperança Como Jesus Cristo Falou com Marta e Maria Quando perderam-lhe O irmão Lázaro Credes que eu sou A ressurreição E a vida E a resposta De Marta Foi A resposta belíssima Eu creio Senhor Eu creio Que o meu irmão Ressuscitará Então Para nós Acreditarmos nisso Eu creio Na ressurreição Creio Na vida eterna Não é E Até mesmo Uma liturgia Da igreja Diz Para aqueles Que creem em Cristo A morte Não é o fim A morte É somente Uma passagem Não seremos De maneira alguma Deixados na morte Seremos transformados Seremos transformados Por Cristo E quando ele voltar Ele vier em glória Aqueles que já morreram Na amizade com o Senhor Receberão um corpo glorioso Viverão como a Virgem Maria Hoje já vive De corpo e alma Na eternidade Então Devemos enfrentar a morte Exatamente assim Como os cristãos E não ignorá-la Como muitos Ignoram E infelizmente também Muitos Acabam Transformando a morte Em uma outra doutrina Muitos dizem assim A morte não existe O que existe É reencarnação Existe Uma purificação Não Nós cristãos Nós acreditamos sim Que existe a morte Mas para nós A morte Ela não é o fim Falando dessas duas solenidades Falando das últimas coisas Que acontecerão conosco Ser humano Quero terminar esse momento Com você Dizendo que nós Devemos alimentar No nosso coração A esperança A alegria Buscarmos a santidade Hoje Qual é o seu projeto? O que você tem buscado Realizar na sua vida De bom? Muitas vezes Nós ficamos parados Naquilo que nós Não devemos fazer Ah, eu não posso fazer isso E às vezes Nós esquecemos De colocar Na nossa vida Aquilo que nós podemos Você pode ser feliz Você pode vivenciar a paz Você pode vivenciar a prudência Você pode viver o amor Então Se empenhe Todos os dias Hoje A recomeçar Se caiu Levanta Do nosso lado Nós temos a graça Dos sacramentos Deus nos ampara Deus não nos abandonou Como muitos pensam Deus não é um artífice Que nos criou E deixou-nos aqui Não Ele veio Assumiu a nossa humanidade Ele sabe o que passa Dentro do coração De cada ser humano Porque Ele não nos amou Distante Ele nos ama Muito próximo Por isso que é fácil Encontrá-lo Porque ele está No meio de nós E nós podemos Encontrá-lo Sendo alimentados Na Eucaristia Que é alimento Para a nossa Eternidade Até mesmo Na Eucaristia Ela é chamada De viático Ou seja O alimento da viagem Nós podemos receber O perdão de Deus No sacramento Da reconciliação E recomeçarmos Nós podemos Receber a unção Por isso que participamos Do Santo Crisma E nós podemos Também sermos curados Das nossas feridas Sejam elas interiores E exteriores Através da unção Dos enfermos Ou seja A igreja Como nossa mãe Quer nos levar De fato A tomarmos consciência Que a nossa meta É elevada Eu termino dizendo Que aquilo que Nosso querido Papa Bento XVI Nos deixou Em uma das suas recíclicas Ele dizia assim Porque a meta É tão elevada E a meta É o céu Vale a pena Todo o cansaço Do caminho Toda a fadiga Porque Quando chegar O nosso fim Nós fecharemos Os olhos Para este mundo E abriremos os olhos E estaremos nos braços Do bom pastor E ele vai dizer Para você e para mim Vinde Bendito de meu pai Por isso quero pedir Que sobre você Sobre a sua família Sobre este mês Que nós Temos a oportunidade De recordarmos Das últimas coisas Que acontecerão Conosco Os seres humanos Dessa a benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Filho Filho Legenda Adriana Zanotto